Vamos seguir sorteando direto do Espaço Loterias Caixa em São Paulo. E aí, preparados para o sorteio da Dupla Sena. Vamos conferir tudo o que vai rolar nesse sorteio da Dupla Sena, concurso 2.152. Gente, no primeiro sorteio, o valor a ser distribuído entre os acertadores dos seis números será de R$ 490.265,90. Já no segundo sorteio da Dupla Sena, o prêmio que será dividido entre os acertadores das seis dezenas será de R$ 35.086,44. Vamos mostrar aqui o suporte em cima do globo número 4, abastecido com as 50 bolas numeradas de 01 a 50. Será realizado o primeiro sorteio. Após a sua finalização, o globo será reabastecido para a realização do segundo sorteio da Dupla Sena, que possui o mesmo universo de números do primeiro sorteio. Serão sorteados seis números em cada um dos sorteios. E você leva prêmios se acertar três, quatro, cinco ou seis números em cada um dos sorteios da Dupla Sena. Confira a sua aposta do início ao fim de cada sorteio. Fique atenta, fique atento para conferir, validar cada procedimento desse sorteio. As auditoras populares Tawani da Silva e Elisângela da Silva estão aqui atentas a cada procedimento. Sorteio da Dupla Sena, concurso 2152. Podemos começar? Bolas posicionadas na tela. Valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 01 a 50. Primeiro número. Bola branca número 50. Branca 50. Dupla Sena com três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados. Bola rosa número 36. Rosa 36. Amanhã tem Mega Sena com o prêmio estimado em 22 milhões de reais. Aposto e boa sorte. Bola azul número 15. Azul 15. Foram sorteados três números, faltam três. Bola rosa número 46. Rosa 46. No primeiro sorteio da Dupla Sena, o prêmio na faixa principal de 490 mil, 265 reais e 90 centavos. Bola cinza 08. Cinza 08. O sexto e último número está chegando. Bola verde, número 43. Verde 43. Vamos confirmar. As seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio da Dupla Sena, 50, 36, 15, 46, 08 e 43. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio da Dupla Sena realizado, validado por nossas auditoras. Conforme explicamos, o globo agora será reabastecido para o segundo sorteio da Dupla Sena. Para este procedimento, convido o Alexandre, nosso colega da caixa, Bete, nossa garota da sorte. Vão recolher as bolas sorteadas no primeiro sorteio da Dupla Sena, colocá-las em cima do globo número 4, para procedermos o segundo sorteio da Dupla Sena. Hoje, com o prêmio na faixa principal, o valor que será dividido entre os acertadores dos seis números, no segundo sorteio da Dupla Sena, de 35 mil, 86 reais e 44 centavos. Hoje, estamos realizando o sorteio do concurso 2.152 da Dupla Sena. Você acompanhando cada detalhe por meio dos perfis da caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook, este procedimento de reabastecimento acompanhado de perto por nossas auditoras, a Tawane da Silva e a Elisângela da Silva. Você tem mais uma chance de ganhar na Dupla Sena. Fique de olho na sua aposta. Vamos ao segundo sorteio, bolas posicionadas, a hora é agora. Valendo! Globo recarregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Segundo sorteio da Dupla Sena, já começou. Bola branca, número 40. Branca, 40. Já acompanhamos os sorteios da Quina, da Loto Fácil, da Loto Mania. O primeiro sorteio da Dupla Sena, agora você conferindo o segundo sorteio da Dupla Sena. Bola branca, número 30. Branca, 30. Na Dupla Sena, você ganha a partir de 3 acertos. Bola preta, número 17. Preta, 17. O globo girando, você chamando a sorte, chegando. Bola amarela, número 02. Amarela, 02. E aí, está marcando? Vamos seguir sorteando. Vem sorte, vem sorte. Bola cinza, número 38. Cinza, 38. Agora, hein? O sexto e último número do segundo sorteio da Dupla Sena. Bola verde, número 33. Verde, 33. Hora de conferir as seis dezenas sorteadas. No segundo sorteio da Dupla Sena, 40, 30, 17, 02, 38 e 33. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Dupla Sena realizado, validado por nossas auditoras. Agora, fique atenta, fique atento à página da Caixa na internet. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados. loterias.caixa.gov.br